Ora, bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Carlos e hoje estou aqui para vos falar sobre os SSDs do AliExpress. É verdade, pessoal, SSDs do AliExpress. Já não foram uma, nem duas, nem três vezes que eu já vi em grupos haver promoções de SSDs, ou deveria dizer SSDs, do AliExpress por preços que parecem ridículos. Estamos a falar de, por exemplo, SSDs a começar nos 500GB por 10€ e depois a ir até 30TB por 40€. 30TB por 40€, pessoal. E vocês que estão aí desse lado provavelmente dizem... Mas Carlos, que autoridade tens tu para falar sobre isso? O que é que tu sabes sobre o tema? Eu posso vos dizer o que é que eu sei sobre o tema, pessoal. Eu sou consultor numa empresa que trabalha com informática empresarial, portanto, SSDs, HDDs, etc. São coisas que eu com muita frequência estou atento ao mercado, perceber o que é que está a sair de novo, quais são as tecnologias, quais são os preços, etc. Portanto, eu tenho uma percepção de como é que anda o mercado, quais são as tecnologias, o que é que existe por aí. E aqui, pessoal, temos um belo exemplo de algo que não cabe na realidade do que nós vivemos aos dias de hoje. E aqui, pessoal, quando vocês veem estas promoções, quando veem isto, deviam começar logo com os alarmes a tocar. Porque se nós olharmos para o mercado, se nós olharmos e virmos o que existe aos dias de hoje em termos de oferta, querem SSDs, querem HDDs, nós vemos já aqui uma coisa. Primeiro, discos mecânicos, HDDs, não temos discos de 30 teras. Não existem ainda. Estamos nos 20, eventualmente chegaremos aos 30, ainda este ano ou talvez para o próximo, mas não existem discos 30 teras. Não existe nenhum disco mecânico com essa capacidade. Se olharmos para os SSDs, já temos um SSD de 30 ponto qualquer coisa. Não vos consigo precisar agora quanto é que é, mas é um SSD que custa mais de 8 mil euros. Não custa 40 euros, pessoal, e vocês não o vão encontrar no AliExpress. Quem vos está a dizer isto? Está-vos a enganar de uma forma pouco honesta, sinceramente. E pior ainda, se for alguém do meio, se for alguém que está aqui neste meio de tecnologia, não está a ser honesto convosco, está-vos provavelmente a vender algo que não funciona como prometido. Se funcionar de todo, se vocês conseguirem ligar por USB e realmente estiver lá alguma coisa, das duas uma. Ou vocês abrem e encontram lá um cartão SD, ou encontram lá qualquer coisa que vos vai dizer que tem uma capacidade que na realidade não tem. Portanto, pessoal, isto aqui é um vídeo muito rápido, mas muito direto. Eu vou estar a passar aqui vídeos de pessoas a abrir estes discos SSD especiais de corrida. Portanto, só fica aqui o aviso. Se vocês estão à procura no mercado de algum dispositivo de armazenamento externo para passar, por exemplo, fotografias ou dados, vocês precisam de guardar. Não usem estes dispositivos, porque a grande hipótese é que vocês estão a comprar algo que não é o que estão à procura. Vocês estão a comprar algo que é, muitas das vezes, aldravado e que muitas das vezes nem sequer funciona. E estão a comprar algo que, a curto prazo, vos vai dar problemas. Vocês podem, vamos supor, compram um disco SSD desses de 500GB. E vocês ligam e até realmente parece que está a funcionar, parece que tem 500GB. Não tem, pessoal. E vocês têm várias formas de fazer o despisto que eu depois até poderei falar num próximo vídeo. E vocês, se calhar, até vão arrastar para lá a informação pessoal vossa, informação que vocês querem ter algum zelo. E, por exemplo, fotografias de familiares, dentes caridos, fotografias de nascimento dos vossos filhos, por exemplo. Vocês usam aquilo uma vez, duas vezes, à terceira já não conseguem usar, por exemplo, deixa de funcionar. E estão aqui a perder informação que vocês não querem de todo perder. Portanto, pessoal, muito cuidado com a banha da cobra, muito cuidado com o tipo de equipamentos que compram. E, sobretudo, muito cuidado, pessoal, porque quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Mais uma vez, qualquer dúvida, digam aí nos comentários, eu no que puder ajudar, ajudo também. Isto aqui, pessoal, mais uma vez, muito cuidado com o tipo de promoções que vêm, o tipo de grupos onde estão inseridos. Porque esses grupos, muitas das vezes, só se interessam numa coisa e numa coisa apenas, que é vender, 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 afiliação, afiliação, afiliação. E isso não é de todo o vosso melhor interesse. Vocês querem é fazer uma compra com informação, uma compra bem fundamentada e uma compra, sobretudo, de algo que vos vai ser realmente útil e vai funcionar. Não é algo que só estão a querer que seja vendido, que vocês comprem e que depois venha o próximo anúncio e venha a próxima promoção. Da minha parte, pessoal, por hoje é tudo. Mais uma vez, se ainda não fizeram, não se esqueçam de deixar um like, comentar e subscrever, que é muito importante. E, como sempre, vou vos deixar aqui uma playlist de casa inteligente. E vou vos deixar o vídeo do novo Omipro, que foi recentemente anunciado. Vemos no próximo vídeo. Vemos no próximo vídeo.